80 pessoas da cidade de Dracena, no interior de São Paulo, receberam doses vencidas da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. As doses foram aplicadas nos dias 14 e 15 deste mês. A Prefeitura de Dracena informou que abriu uma sindicância para apurar o caso. As pessoas que receberam a aplicação serão imunizadas novamente.